E olha, nesse fim de semana, a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Polícia de Água Clara e também do SIG, prendeu em flagrante três homens por tráfico de drogas. A equipe do setor de investigações recebeu denúncias anônimas, dando conta de que numa residência, ali no bairro Jardim Alvorada 2, haviam pessoas fazendo uso de substâncias entorpecentes. O denunciante revelou ainda que essa residência há meses vem sendo utilizada como ponto de venda de drogas. Após o recebimento das informações, a equipe se dirigiu ao local e fez os levantamentos necessários para comprovar a veracidade dessa informação. E ao se aproximar do local, os policiais sentiram um forte odor de maconha. É! A ervinha do mal! E aí eles visualizaram esses três indivíduos aí que você vai vendo. Esses três caras, eles acompanharam a revista, o interior da casa, e foram apreendidos ali. Mais de um quilo de maconha, R$ 523,00 distribuídos em cédulas de diversos valores, além de uma balança de precisão. Aqui ó, essas drogas aqui foram todas apreendidas lá no local. E eu vou dizer pra você, é droga que não acaba mais, viu? Você vê, é uma residência que era utilizada pelo tráfico de drogas pra vender. Esses três suspeitos aqui, esses três indivíduos aqui ó, foram presos em flagrante e agora vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E atenção, aqui eu elenco também a atribuição da população no trabalho da polícia militar. Ah, mas como que a gente faz isso? Como que a gente... Pode contribuir, você pode denunciar, você pode ligar o 90, a sua identidade será mantida no mais sigilo absoluto possível. Então é importante que a população denuncie também, que a população auxilie o trabalho da polícia. Porque às vezes aí do lado da sua casa tem uma boca de fumo. Às vezes do lado da sua casa tem alguém realizando tráfico de drogas. Não tenha medo de denunciar não. Não tenha medo de denunciar. Porque essas drogas aí podem entrar na sua casa. E aí, vou te contar, é um estrago danado. Essa tal de maconha, esse tal de skunk aí, tudo isso aí ó, retirado de circulação. Parabéns ao trabalho dos policiais. Por isso que eu falo, né? Eu acredito na polícia do Mato Grosso do Sul, principalmente na polícia aqui da nossa cidade de Três Lagos, da nossa região, né? Que fazem um trabalho maravilhoso. Vira e Mestre a gente está falando aqui sobre essas apreensões que estão sendo realizadas aqui na nossa cidade. Então é importante, um trabalho de suma importância que vem sendo realizado pela polícia aqui na cidade de Três Lagos. Mestre a gente está falando aqui sobre essas apreensões que vem sendo realizadas aqui na nossa cidade de Três Lagos. Mestre a gente está falando aqui sobre essa apreensão.